Transparência Hacker Oi, eu sou a Daniela, eu faço parte da comunidade Transparência Hacker. A Transparência Hacker é um grupo de ativistas que se preocupam com como criar novas formas de participar da política por meio de internet. Mas eles não são ativistas como quaisquer outros. Nós somos ativistas hackers, então o que acontece? Tanto nesse grupo existem hackers de tecnologias, então gente que domina a tecnologia e domina o código e consegue construir coisas na internet, quanto hackers de processo, gente que quer reverter a forma como o processo político funciona. E é dessa mistura que nasce essa comunidade, a Transparência Hacker. Eu estou aqui hoje para pedir que vocês ajudem a Transparência Hacker a comprar um ônibus. Por que você financiaria um projeto de um ônibus rodando pelo Brasil com vários hackers? Isso é estranho. É mais ou menos o seguinte, para começar que o ônibus hacker é um projeto de autonomia política. Então quando um grupo quer trabalhar com transparência, quer trabalhar com abertura, com uma série de temas difíceis, a gente precisa ter uma certa autonomia para circular por aí. Segundo, que ter um ônibus vai permitir que a gente saia do eixo das grandes cidades e encontre lugares do Brasil onde essa transformação política é realmente necessária. E a gente acredita que essa transformação política tem tudo a ver com tecnologia. Pode ter tudo a ver com tecnologia. Então vou te contar três perguntas que hackers podem responder com informações e dados trabalhando juntos na internet. A gente pode, por exemplo, descobrir quais são os problemas da sua cidade e encontrar formas melhores de resolvê-los. A gente pode descobrir quantos governos estão gastando, que é uma pergunta importante saber quanto afinal os governos estão gastando para resolver esses problemas. A gente pode descobrir como o processo de criação de leis, as normas que regulam a nossa vida o tempo todo, como eles estão sendo feitos e descobrir formas de participar melhor disso. Então tem três formas para os hackers participarem da política e dessa forma transformarem o contexto de cidades em todo o Brasil. Então por isso que a gente quer um ônibus, para poder, na verdade, sair do eixo das grandes cidades, Rio, São Paulo, Brasília, por onde a gente já circula hoje, poder ampliar a nossa ação e nesses lugares realizar uma série de conversas, oficinas, articulações, mas principalmente criar projetos novos. Então dá para dizer que o ônibus hacker é um embrião de vários novos projetos, que a partir do momento que a gente conseguir encontrar com as pessoas em outros lugares, a gente vai conseguir articular, desenvolver e fazer essas novas formas de participar politicamente começarem a funcionar nessas regiões. Então acho que a melhor forma de financiar um projeto como esse é pelo Catarse, porque é uma ação coletiva, é uma ação que tem a ver com interesse público e é por isso que eu estou convidando vocês para participarem. Nessa página você encontra uma série de recompensas para quem for ajudar a gente colaborativamente a fazer esse projeto acontecer. Colaborando com a gente você pode, desde ter o seu nome gravado ali no ônibus para saber que você colaborou, até receber uma visita do ônibus hacker na sua cidade. Então já imaginou o que acontece quando um grupo de 20, 30 caras que entendem tudo de tecnologia, tem um link de internet, sentam numa praça pública e começam a criar projetos juntos, sem depender de ninguém, sem pedir satisfação para ninguém. Essa é mais ou menos a proposta. Então eu queria pedir que vocês colaborassem com o projeto, ajudem a gente a tornar o ônibus hacker uma realidade.